Ladies and gentlemen, please welcome pra início de conversa. Tô falando com ele, Natan Tatu. Aplausos! Happy birthday, happy birthday. Desde já, muito obrigado, Natan, por ter concedido aí essa oportunidade de a gente bater um bate-papo com você. Eu quero agradecer aqui a Gigi, né? Não é isso? Gigi. Gigi? Ah, que bacana. Gigi, designer. É a melhor que tem, Gigi? Melhor que tem. Ah, que bacana. A gente tá aqui direto no estúdio dela, aqui no Shopping Salinas. Né? Muito bacana. Quero agradecer aqui pelo espaço cedido. E você que tá aí, ó, pensando em fazer unha, vem pra cá, porque o lugar certo é aqui. É, você tá ficando até com unheira aí, ó. Muito tempo que você não faz unha. A oportunidade é aqui de dar uma recapitulada aí, né? É isso aí? Isso, é isso. Natan, pra início de conversa, quanto tempo já de carreira você tem aí nas tatuagens, enfim? Tenho 14 anos de tatuagem. É, 14 anos. No ano que vem eu faço 15 anos de tatuagem. Rapaz, é uma estrada, né, cara? Passa rápido, passa rápido. Você é um cara que costuma ser, que gosta de passar e deixar marca nas vidas das pessoas? Bastante marca. Bastante marca. É. Geralmente tem uma doazinha também. Agora, a sensação que dá quando a gente tá fazendo... Quando a gente tá fazendo tatuagem, geralmente dá a sensação que a gente tá sendo cortado de gilete, né, cara? É, dá a sensação mesmo. Dá uma sensação, vaca... E agora, todo tatuador tem um sangue frio mesmo, cara? Que conforme são várias agulhinhas ali trabalhando, né? É, tem que ter um sangue frio, cara. Que vai vazando um sanguinhozinho. São coisas que o tatuador não gosta de falar, é verdade? Não, eu gosto de falar, eu falo sem problema. Abertamente, não tem problema. Falo, fala. Dói, dói. Mas mesmo assim a pessoa fica com aquela situação, não, eu vou fazer porque eu quero, já pensei com a roupa tal, tem essas coisas assim? As pessoas já sabem, Brian. As pessoas já sabem que vai ter uma doazinha envolvida. É, né? Acho que até gostam, na verdade. Na verdade, o ser humano gosta de uma sofrência, né? Todo mundo gosta de sofrer, né? Isso é igual relacionamento. Tem um cara que é o mais bandido e a mulher ama o desgraçado. Não, mas é a mesma coisa. As pessoas me amam. As pessoas me amam. Tô sendo amado. Isso é só pra descontrair, tá? Pra não ficar aquela coisa tensa, né? Você não só tatua as pessoas também de Praia Seca, como aqui dos bairros, circunvizinhos também, de Araroma também, né? Sim, tem cliente de tudo quanto é lugar, cara. Muita gente vem do Rio. É mesmo, cara? Continua meus clientes. Sim. Conquistei muitos clientes aqui em Araroma também, Praia Seca. Quando eu cheguei aqui, tinha um pouco de tatuadores, uns seis anos atrás. Agora tem muitos, né? Sério? É. Mas assim, de nome, o que me deram referência, não porque eu tô na sua frente, foram na tanca. Tanto é que quando eu quis fazer essa tatuagem que tá aqui, eu te procurei, mas só que eu não te achei, né? De eu te acer. Foto dele, negro. Te achei lá, entendeu? Não achei ele, cara, no estúdio, porque o cara tinha ido almoçar. Aí eu tava indo trabalhar na emissora, porque eu queria fazer um orçamento, entendeu? Reparando que a gente é doido, é por isso que é repórter maluco, entendeu? Aí foi... Aí... Eu não achei você lá, cara. E eu falei assim, vou deixar pra uma próxima oportunidade. Aí quando eu cheguei no centro, eu fui lá mesmo, mas hoje eu tô aqui de frente com o tatuador. É, vamos mexer essa tatuagem, vamos aumentar essa tatuagem. Cara, vou te falar, como eu já sou negão, meu medo, cara, é ficar mais azul ainda, irmão. Não, a gente bota essa tatuagem mais forte, dá pra... É, mas pô, mano, vai ser uma sofrência danada, porque essa aqui é o início do restante, né? Pra fechar aí, né? Não, esse é um polinésio, né? Tatu polinésio, é maori. Tá vendo, gente? Ó, o cara é top, ó. E a especialidade, né? Sim, sim. E aqui, cara, tem o escudo do Superman, aqui. Não sei se vai dar pra mostrar ali, deixa eu ver. Tá faltando o Miguel aqui. Tá faltando o Miguel? Ele gosta? Ah lá, ó. Tem o escudo do Superman, tá vendo? Tomaneiro. Aqui também pega menos sol aí. É, menos sol, é. E eu tenho aqui no peito o fé, né? O fé aqui. Fala pra gente sobre tonalidade de pele. Porque tem muitas pessoas que, como eu, né? Que são as pessoas negras. E que realmente tem que fazer nas partes onde menos pega sol. Como é que é, cara? A situação da pessoa chegar no estúdio de tatuagem, se deparar lá, caraca, cara, não vai dar assim. A pessoa que quer ser tatuada não entende nem a visão do tatuador. Como é que é essa situação? É, o tatuador, ele vai gostar sempre da pele, uma pele boa, pele clara. Sim. Pra, pro desenho poder aparecer mais. Mas não quer dizer que o tatuador não goste de tatuar pessoas morenas, ou pele negra. Sim. Tatua do mesmo jeito. Só que o desenho, ele tem que ser feito pra pessoa. É, né? Se você pega, as pessoas levam uma foto do Pinterest, uma tatua. Sim. Uma pele branca, lá da Europa. Aí a pessoa quer fazer aqui, você tem que dar uma adaptada em algumas coisas, né? A pele negra não aceita meios sonhos. É mesmo, cara? É, muita sombra. E eu querendo botar um vermelho aqui, cara, pra ficar flamengão mesmo. É, o vermelho vai ficar aí, mas não vai aparecer. Não vai não, cara? É, vai aparecer pouco. Eu pego um vermelho aqui, ó. Não, mas você... Mas eu tô claro. Eu tô claro. Agora se você pegar sol. É, cara? Aí quando eu pego o sol, meu vermelho não aparece. É, né? Aí, por exemplo, a pessoa que é muito clara também, ela tem um problema demais, né? Que é clara demais. Porque tem gente que parece com uma vela, né, irmão? É. Aquela coisa bem clara. Qual é, assim, a tonalidade da tinta que não deve cair bem com esse tipo de pele? Então, tem pessoas que são claras, às vezes, querem botar com de amarelo. É. Não parece tanto. A gente sempre dá um jeito, cara. O tatuador que trabalha com cores... Sim. Ele sempre vai ter um jeito de adaptar aquela tatu pra pele da pessoa. No meu caso, assim, eu não faço muitas tatuas coloridas. Sim. É, um pouco. Eu faço e tal, mas não é... Elas dão mais trabalho? Dão mais trabalho e às vezes envolve um retoque e tal e o cuidado da pessoa. É, né? Muita gente culpa o tatuador também pela... Pelo que aconteceu com a tatua, não, né? Mas isso depende da pessoa. O tatuador bota ali a tatua. Sim. Faz o melhor dele, mas uma porcentagem ali depende da cicatrização. Às vezes o cara não se cuidou, comeu carne de porco, aquela coisa toda, aí ficou o sangue meio rançoso. É, né? Vamos pra praia. É, né? Minhas clientes... Tem uma pomada de cicatrização própria pra tatuagem, não tem? Tem, tem. Eu uso lá. Eu uso a marca da... Eu uso a Hailey, né? A Hailey é melhor? Eu uso há oito anos a Hailey e pra mim é melhor. É, né? Eu passo até em machucada. A melhor pomada que tem é vegana. Fazendo propaganda de grátis. É mesmo, cara? É vegana? É a pomada vegana. Tirou onde, hein? Hã? Eu já uso há oito anos. Eu tenho um tempinho e é a melhor pomada que tem. Na minha opinião, né? Sim. A gente tem gente que hoje em dia tá passando óleo de girassol, óleo de não sei o quê, óleo lá do papagaio, sei lá. De peroba, qualquer coisa que eu colocar lá tá valendo, né, irmão? Eu vou falar, cadê o certo pra você? O negócio é brilhar, irmão. É, deu certo pra você. Passa óleo queimado. Se dá pra hidratar a pele, entendeu? Olha, ontem quando nós estávamos fechando os ajustes aqui pra fazer esse bate-papo de hoje, você fez questão de citar sobre o teu filho, né? Eu percebi muita emoção nos seus... Falar! Porque eu não tava vendo os seus olhos. E eu tô vendo os seus olhos agora, ficou até lacrimejado aí. O que o Miguel, assim, representa pra você? O que o Miguel é pra você? Porque seus olhos encheram de lágrimas. Vai chorar, pô? Vou chorar. Então, calma aí, calma aí. Vamos ver aqui. Vamos botar um chicote aqui pra ajudar ele a chorar aqui. Já botamos um efeito de chicote. Fala pros telespectadores. Porque, ontem eu achei muito bacana a tua parte. E, geralmente, tem pessoas que não... Tem filhos, mas não são pais, né? De verdade, né, cara? Sim, sim. E você fez questão, cara, o meu filho, o cara vai se amarrar. Ele podia participar, mas só pode depois das cinco que ele estuda, né? E tal. Como é que é? O que é que te impulsionou? Tentar aderir o seu filho dentro dessa entrevista? Cara, que o Miguel, ele é... Ele foi criado no estúdio de tatuagem, né? Sim. Então, assim, ele tem contato com as pessoas desde bebê. Ele é comunicativo, ele fala bem, ele pode brincar e tal. E ele faz mais sucesso que a gente, né? Do que o pai, do que a mãe. É, né? Mas, então, quem ele puxou se ele faz sucesso mais que os dois? Acho que é um pouquinho dos dois, né? Ah, o melhor dos dois, né? É o melhor dos dois. Ah, agora ficou bonito. E, pelo horário que ele tinha marcado, eu falei, pô, o Miguel vai estar com a gente, então, a gente agrega a ele, cara. Sim, sim. Mas, assim, às vezes ele é meio tímido, eu não sei se ele é... Aderir a essa... Mas, se bem que hoje as crianças são muito youtuber hoje, né, cara? Já pega o celular, gosta de gravar vídeo e tal. Quando ele vir, se tem tua tatuagem do super-homem, ele é pirata. É mesmo, cara? Ele vai pirar. É, vamos ter essa oportunidade. Olha, no meio do seu profissionalismo, qual foi a sua pior frustração? Ah, cara, quando a gente erra, né? É, né? E é numa pele, né? E aí, como é que faz pra recuperar isso aí? Cara, errei três vezes na minha vida. As três vezes eu consegui consertar. Nossa. Mas, é... O primeiro erro foi... Eu quase desisti de tatuar. É. Com a ajuda das outras pessoas que tiveram a visão, o maior do caminho, eu consegui consertar e ficou tudo bem. É mesmo? É complicado. Por isso que tatuagem não se deve fazer, assim, muito no impulso, na hora. Esse erro ficou o pior. Tão várias pessoas em volta, mas... Aí soou aquela impressão negativa. Não, tiraram a minha atenção, cara. Eu tatuei ali, desenhei, todo mundo viu. Enfim, errei. Agora, falando de uma parte agora meio complexa, todo tatuador tem mania de... Por quê? Fazer uma... Opa! Ou aquele olhar ali, olha a mulher... A mulher, cara, é sinistro, cara. Eu tava estudando, tentando estudar sobre a mulher esse dia. A mulher, primeiro que ela descosta, ela enxerga. Ela surda, ela ouve. E outra coisa. E ela tem um faro. As mulheres têm um faro, irmão. Tem uma coisa sinistro. Vou te falar. Você pode botar aqui várias onças, aqui vários cães farejador que não vencem a mulher. A mulher é surreal. Você tem noção? A psicóloga, quando vai dar uma consulta à mulher, ela sai de lá louca. Ela tem que ir pra outro psicólogo, porque é difícil de entender. Eu recebi uma olhada aqui, nos bastidores aqui, porque ela sentiu o que eu ia falar. E ela agora vai saber a pergunta que eu vou fazer aqui. E ela vai entender porque ela sentiu de longe o que eu ia perguntar. É o seguinte, todo tatuador, geralmente ele gosta de tatuar a pele. Já coincidiu de você marcar o coração de alguém e deixar cicatrizes? Caraca, agora eu peguei pesado. Agora tu pegou pesado. Pô, mano, por isso que... Não, mas acho que não. Não, né? Então, tá bom. Tem certeza? Ele falou que não. Ele falou que não. Tomei até uma chicotada. Ele ficou até sem palavras agora. E para não ter o desafio de conversar com o Brian é assim mesmo, tá, irmão? Claro, é o desafio. Na verdade, você pode dizer que a gente não desrespeita, mas estão tendo a ética ao vivo e não tem... Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Né? Ô, Natana, tem algo muito interessante também, que a gente vê diversos tatuadores, principalmente, que hoje tem muitos exemplos como os tatuadores americanos, né? Os ingleses, enfim, tal. Existe a tatuagem, cara, que eu acho muito bacana, aquela, não sei se ela é chamada assim, degradê, 3D, eu não sei. 3D. 3D, né? E, rapaz, aquela resolução, cara, que você fala assim, caraca, parece que pegaram um algo ali e imprimiram no braço da pessoa ou no corpo da pessoa. Como é que é esse nível de você chegar a ponto sem usar um refil? É refil que se fala de colar ali na pessoa e desenhar em cima? Como é que é isso que se chama isso? Isso aí é o free hand. Free hand. Quando você desenha direto é free hand. Sim, mas você faz mais free hand ou mais... Eu faço free hand também. Sim, mas geralmente, ultimamente, você faz mais... Geralmente, a gente usa decalque, mas o free hand é quando você sabe desenhar, você já vai direto na pele, você já tem habilidade... Cara, isso tem que ter uma experiência vasta, né? É, tem que saber desenhar. Porque senão é... É, eu estou com um aprendiz no estúdio, né, que é o Douglas e tal, que eu falo para ele, cara, você tem que desenhar. É, né? Ele está tatuando bem, mas eu falo, desenha, vai lá, desenha, prepara. Sim. Tem que ter essa experiência. É, Douglas Donato. Douglas Donato. Ah, garota, a gente segue. Douglas Donato é o mais novo tatuador lá do mundo. Sim, garoto bom. É, dentro dessa qualidade de tatuar, geralmente eu acho que essa HD aí top, HD, 3D, né? A 3D, cara, é quando você dá o volume, né? Você pega alguma coisa com o volume, você tatua a mão, aí você faz as sombras, a luz está batendo aqui em cima. Sim. A sombra é embaixo. Então, quando você exemplifica esse volume, é o 3D. E eles usam também esse nome para botar quando é tatuagem geométrica. Sim. Você bota a luz de um lado, a sombra do outro, e ela vira um 3D. Olha, agora a pergunta que não quer calar aqui, óbvio, a gente falou do artigo, que eu não gosto dela, não. Mas não vou falar muito, não. Eu só vou falar que foi a tatuagem mais polêmica da história. A tatuagem que, vou te falar, que até o tesouro escondido no mais profundo mar foi achado, mas essa tatuagem não foi encontrada. Como é que é, cara? Como é que tem vídeos, tem vídeos, né? Existem esses tipos de tatuagem mesmo, irmão? Existem, bastante. É, cara? É, muita atriz pornô que faz, né? É, né? Na verdade, é. Cara, isso deve... Olha, se na pele normal dói, imagina essas partes sensíveis, né, irmão? É uma parte que é vascularizada. É, né? É, porque a tatuação não é boa. Parece que a dela não foi exatamente ali. Sim. Foi um pouco ali ao redor. Sim. Mas é uma área meio... Complexa, né? É a tatuadora ali, tava ali, não fica confortável, né? É, né, cara? Não é muito confortável. Em todos os sentidos, né? É, faz, né, cara? Ali pra ele, o cara ganhou não sei quantos seguidores. É, cara? Só por causa dessa falha só. Só tatuou o furiquinho lá. E eu tentando ser o mais modesto possível, veio o Natan e estraga tudo. É fantástico. Mas, Natan, existe dessas coisas desconfortáveis que o tatuador passa e que muitas pessoas nem imaginam, né? Como é que é? Se você se deparar, a mulher, a mulher, seja lá quem for, olha, eu quero aí na virilha, irmão. E aí tu olha assim e fala, caraca, irmão. É, cara, as pessoas... Tem saída? Tem saída pra isso? Ô, irmão, seria maneiro se tu fizesse aí na batata da perna. Não, tem saída. Tem tatuador que não faz alguns tipos de tatuagem. É, né? Você faria? Eu faço todo tipo de tatua. Mas, às vezes, é desconfortável. Às vezes, a pessoa tá desconfortável. É, né? Não se sente à vontade, né? É. E nem sempre é homem, né, cara? Nem sempre é mulher. Às vezes, vem homem tatuado também. Sim, sim. Tatuei aí uma recente. Era um homem em pé da virilha. Tatuado, tem que raspar. É, assim, é... Não é o seu trabalho, né, irmão? Produção, a gente... Uma vez que a gente se adapta a ela, a gente não tem que escolher o cliente e a forma de aplicação de trabalho. Justamente, tem que fazer, né? É a mesma coisa que eu tô vendo aqui, a nossa querida Didi ali trabalhando, né? Ela tem que ser pautóloga e outras coisas. Pode chegar uma mulher aqui com a unha fedendo pra abacate, ou seja lá, alguma coisa desse tipo, carne de urubu. E ela tem que atender com o maior carinho, porque é o trabalho dela. Ah, ela não é pautóloga, mas ela passou assim, irmão. Porque ela vai ali desinfeccionar ali a unha ali, que já coincidiu. Me deu um problema uma vez na unha, meu irmão, aquilo pedia mais que carne de urubu podre. É, tem que arrancar. Né? Então, você tem que arrancar fora pra poder cuidar. Até o dedo, sei lá. Até o dedo, irmão. Até o dedo. É. Vamos... Ele fala na naturalidade, mas ele tá com a mão, não é figura, não. Olha, a gente sabe que falamos aqui de carreira, falamos de família, brincamos aqui da tatuagem da suposta artista pop aí nacional, né? Se ela se diz que representa a mulher brasileira, pra mim tá muito longe. Mas... É. Mas, é... Voltando aqui pra nossa situação. Como é que é, cara, empreender dentro de Praia Seca? Bem sabemos que é um distrito de Araruama. Na verdade, Praia Seca, ela é uma ilha. Né? Ela é uma ilha. E... Tudo fica mais difícil. Quando você migrou aqui pra Praia Seca, você é natural daqui? Não, eu sou do Rio. É do Rio de Janeiro, né? Praia Seca tem essa dádiva de atrair os cariocas, né? Da gema lá. Eu tenho casa aqui há 17 anos. 17 anos. Como é que é, cara? Como é que foi você empreender? Porque, geralmente, Praia Seca vive muito de temporada. E depois que passa as temporadas, né? Turísticas, ela fica um pouco mais escarça. Porque, geralmente, muitos dos moradores, eles migram para o centro da cidade esquecendo do comerciante local. Como é que você teve que se reinventar pra se manter até hoje? Cara, assim, eu cheguei e eu tive uma atividade boa aqui. Sim. Comecei tatuando em casa pra ver se ia ter um cliente e tal. Eu acho que em um mês eu vi que tinha cliente e abri meu estúdio, assim. Comecei a montar o estúdio e abrir. Tem seis anos isso. No início, tinha um pouco de tatuadores aqui na região de Araroma. Então, eu tatuava bastante, assim. Depois, com tendo mais tatuadores, foi diminuindo um pouco. Sim. Sendo Praia Seca, como é um lugar que não tem tanta gente, assim, é um pouco mais difícil. Mas, pelo que eu observo, todo mundo que trabalha bem em Praia Seca, só todo mundo. Todas as áreas que trabalham de verdade, você consegue. Você consegue ter os seus clientes, entendeu? Então, assim, tem vários exemplos aqui em Praia Seca, pessoas que abrem e trabalham direitinho ali, no tempo certo, e tem o retorno. Sim. Agora, tem muita gente que vem aqui em Praia Seca, que tem lojas, mas não precisam daquilo ali. Faz por esporte a ocupação. É, faz por esporte, entendeu? Pra ter um negocinho ali e tal. A Didi, por exemplo. A Didi tá rica. A Didi tá rica. A Didi tá rica. Aí faz aqui por esporte, porque não quer ficar em casa e tal. A Didi não precisa, né? A Didi vive de renda. Sim, sim. Ela faz, ela gosta mesmo. É, né? Ela não precisa disso aqui. Mas a gente tá aceitando Pix, tá? Qualquer coisa, você bota aí, a gente viu Pix. Sim, sim. A Didi vai mandar embora aqui do estúdio dela. Olha, tem aqui uma participação aqui do Marcelo Barbassa. Marcelo Barbassa. O som do Natan está muito baixo. Eita. Tem que aproximar aí, Natan. É porque o Natan, ele fala baixo, ô Marcelo. Ele fala um pouco baixo. Então, fica difícil. Porque ali, ele é um condensador. O condensador, ele pega do ambiente todo. Por isso que eu deixei aquele ali pra ele. É, tá bem aqui na... Alô, alô. Tá vendo? Aqui tá perfeito. Tá perfeito. É. Ou você aumenta o volume, cara. Porque aqui, ó, tá perfeito aqui. Natan falando. Barbassa do pé na areia. Aí, tá nítido aqui. Sabemos que lidar com cliente é bom e muitas das vezes desagradável. Você já pegou aquele cliente que é tão metódico, tão metódico, que você falou assim, na próxima eu não faço. Rapaz, geralmente os metódicos eu gosto. Sério, cara? Você gosta das coisas difíceis, né? É, eu sou um pouco metódico também, algumas coisas. Aham. Cliente que eu não gosto, cara. Aquele cliente que já vem peixinchar de cara. É, né? Ih, eu vi lá o preço lá no fulano de tal lá. Tá no meio lá, irmão. É, já perdeu. Caraca, tu tá comprando muito caro, pô. Tá fazendo com a tatuagem do pai. É, se vier fazer comparação, já era. Já era. É, né? Mas se for exigente com a tatu e tal, tranquilo. É, né? Agora se eu chegar sem me conhecer, já pedi desconto, ah, quero fazer três por uma, sei lá. Entendeu? O desconto ele vem naturalmente. Sim. Com o tempo. Agora, já pedi assim, sem ter um embasamento. Cara, nem cultivou a amizade até aquele desconto. Nem cultivou a amizade, é. Não fez nem uma tatu comigo, aí fica difícil. Fica difícil. Didi, se chegar aqui já pedindo desconto, o que você faz, Didi? O que você vai? Ó, Didi falou que tem preço único. É tabela, irmão. Segue a tabela. Entendeu? Senta aqui na recepção e segue a tabela. Segue a tabela. E fora que tem cliente atendendo. Tem que esperar ainda, né? Não é verdade? É, tem. Não, tem um problema direto com isso também de... Eu falo, ó. Atendimento é com a hora marcada. Sim. As pessoas vão direto no estúdio. Aí chega lá e tá fechado. Aham. Né? É... Tipo, segunda-feira é um dia de folga. Mas eu tatuo às vezes segunda-feira. Então por isso que hoje a gente tá de boa de fazer uma entrevista aí. De boa. Mas ia ter tatu, né? Ia ter tatu lá hoje. É, devido a essa ocorrência, né? É. Hoje a entrevista ia ser no estúdio, né? Ia ser lá. Mas vai faltar a oportunidade não, né? Depois a gente faz uma lá legal, leva o Miguel e tal. Sim, sim, sim. Mas é isso. Às vezes as pessoas reclamam, ah, não te encontrei lá. Falei, cara, a hora marcada. Por enquanto é só isso. Quando tiver já mais movimento, depois no verão já vou ficar lá direto. Mas se chegar a época de inverno, é mais a hora marcada mesmo. Entendi. Geralmente todo tatuador, ele tem uma inspiração a quem ele olha, se espelha e fala assim, cara, esse cara aqui foi o mentor de eu ter chegado onde eu cheguei. Quem seria a pessoa do Natan aí que se espelha num grande profissional da área? Cara, eu tenho os meus amigos, né? Meus amigos próximos. Aí vou falar um aqui que o último que eu trabalhei, que é o Leandro Leite. É daqui de Gerarôma mesmo? Não, ele é do Rio. Sim. Nós trabalhamos junto no recreio. É do Mahatma Tatu. Eu sou fã do cara, assim. Só faz lá de bacana, artista, né? Não é isso, é isso, cara? É, o último artista que a gente estava lá foi o... Ele tatuou o namorado do Lulu Santos. Agora pode falar que ele... É, não, agora pode falar que ele já declarou, já. Já declarou, é. É. Agora tá tranquilo, choveu lá, só dá arco-íris e é top demais. Mas... Cara, eu sou fã do Leandro, Leandro Leite. Ah, tem vários, cara. Tem o Fábio Ribeiro. Sim. Tem uma galera boa aí do Rio. Aqui é o Aruama, que as pessoas que eu gosto também, que eu acho legal, assim, que são conhecidos meus. Você, essa simplicidade, essa mansidão já é da sua naturalidade? Sou. Porque até então, você tá falando aqui sobre os profissionais que fazem o mesmo trabalho que você aqui na Redondeza e você faz questão de enaltecer o trabalho dele. Isso é uma questão de humildade. Você vem de berço, tá? Humildade não é pra qualquer um, não. Existe aquela pessoa que fala que é humilde, mas você vê que ela é a própria soberba, né? Você não, eu tô vendo que vem da sua essência essa simplicidade de reconhecer o seu próximo também como um excelente profissional. É, Gerson, você tocou num ponto interessante. Eu vejo que aqui, eu não sei se é de Praia Seca, eu acho que é de Araruama, por exemplo, no Rio, os tatuadores de uma região, eles se unem. Sim. Tem reuniões, às vezes, mensais, semanais. Não tem uma rixa entre os tatuadores, entendeu? Pô, legal, cara, diferente. Aqui eu já vejo, não é tão assim. É uma rivalidade, cada macaco no seu galho. E tem uma rivalidade entre os tatuadores. Aqui em Praia Seca, por exemplo, assim, tem outros tatuadores, mas eu nem conheço. Sim, sim. Ninguém foi lá, tipo, trocar ideia e tal. E não procuraram nem trocar figurinha, no bom sentido, tá? Figurinha, assim, de seguir no Instagram e tal. Pô, cara, é bacana o seu trabalho e tal, não tem essas coisas aqui. É, não tenho. De repente, pessoas até que poderiam ajudar, né, cara? Podia trocar a experiência e tal, mas não rola. Mas eu vejo isso na tatu, vejo isso em outras áreas também. É, né? É, que as pessoas não gostam muito de... Parceria. De parceria e de... Se você tem uma loja, abre outra loja... Do mesmo produto, auxiliar. Ela já acha... É concorrente, em vez de, de repente, conversar e ganhar o mercado junto, né? Sim. Porque a concorrência, cara, na verdade, ela gera uma... Ela gera uma melhora de serviço. Quatro. Porque se você tá sozinho ali, você fica estagnado, né? Sim. Agora, quando tem a concorrência, a pessoa, além de procurar pelo melhor profissional, também pelo melhor atendimento, né? A diferença vai ser no atendimento. No meio, que tem muito tatuador, você pode ver que a tatuagem começa a evoluir. Sim. E aqui, Nararoma, tá evoluindo, né? Demais, cara. Tá evoluindo. Demais. E quem fica isolado, cara, não se dá bem. Bem sabemos que uma vez que você faz uma tatuagem, quando você é novo, e quando você vai chegando a uma certa idade, ela vai ficando um pouco meio que desbotada, dependendo da cor da pele. O que que é isso? Então, vai depender da pessoa. A pessoa pega sol. É, né? Se a pele da pessoa tá hidratada, né? Se você hidratar a tua pele, ela, a tatuagem, a tinta que tá embaixo, ela aparece mais. A minha, eu que sou negão, que é melanina? Como é que é? Melanina. Ajuda, ajuda, né, cara? Se você proteger com protetor solar, onde tá a tua tatu, a tua tatu vai aparecer bem Vai aparecer bem mais, né? É, é. Se bem que ela tá quase camuflada, né, irmão? Mas tá tudo bem. Não, mas tem um processo. Tudo bem, né? Tem um processo aí, né? Eu vou te explicar, depois você vai ver. Tem off, né, em off? Tem off que vai ter um processo. Peixinho até, garoto, né, bom, não, a gente aqui age rápido. Dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar, né? Hoje, você se sente uma pessoa realizada? Eu sou realizado. Posso realizar mais. Por que você pensou, antes de falar? É, porque às vezes a gente não tá muito valor que a gente tem, né? Mas eu acho que eu sou realizado, sim. Eu acredito que você é realizado, porque até então, desde que um jovem da atualidade faz questão de te procurar pra aprender do teu profissionalismo, pra ele colocar em prática futuramente, isso já é uma realização, né? Porque você ganhou, não somente um fã, mas um seguidor, né? Mas assim, de sua carreira, né, irmão? É diferente, né? Imagina a pessoa sendo jovem e falar assim, caraca, eu trabalho na área tal, eu vou deixar de fazer isso porque eu vejo o Natan como espelho. Cara, isso não te motiva, não? Ah, motiva, motiva. É diferente uma atitude assim, né? Sinal que você tá sendo influenciador de alguém, irmão. É, eu não tinha paz pra pensar sobre isso. Caraca, essas entrevistas que a gente faz aqui, a gente leva o entrevistador a pensar naquilo que ele nunca pensou. Você vê a Didi, na hora que eu tava, antes de fazer uma pergunta, ela já sabia qual era a resposta, mas ela fez questão de mesmo assim me olhar com um olhar assim meio duvidoso, já sabendo do resultado. Foi assim agora com o Natan aqui. Repara, não, você chamou pra o Brian, o Brian é assim mesmo. É porque eu não gosto dessas entrevistas informais, entendeu, irmão? Cara, tudo é, tipo, não roubou. Ainda não flui, né, irmão? A gente já vive uma pressão psicológica. Não, hoje foi totalmente... Diferente. Leonardo que falou isso comigo, o cantor Leonardo. Leonardo você conhece, né? Sim, eu conheço de vista. Ah, sim. O maior cantor. Eu deixaria tudo se você ficasse. O sonho meu passado vir. É um pato rouco. Eu falei com ele, Leonardo. Tem um problema de garganta, irmão. Você sabe que ele já deve ter falado, né? A caixa senha, né? Me xingou, me xingou. Mas não tem o Léo, não. Continua te chamando. Mas é isso, cara. É muito bom, né? Servir de inspiração para pessoas. Bem sabemos que hoje vivemos uma época muito difícil da vida, independente de religiosidade. A gente vive, assim, um tempo de individualismo. Onde as pessoas... Todo mundo é youtuber, todo mundo é influenciador, todo mundo é o bom, todo mundo é o cara. Há 20 anos atrás, todo mundo sentava para ouvir. Hoje, todo mundo quer falar. O tempo se passou e vemos uma geração ao todo que veio de crescer e está de... Caindo, é isso aí? Você... Caindo. Decaindo. Você vê isso como? Como é que você absorve? Você que foi um cara que sentou para ouvir, hoje você vê que as pessoas se acham que já estão prontas. Eu falo até por mim mesmo, né? Eu falo por mim mesmo, porque primeiro, antes da gente falar para alguém, a gente tem que automaticamente se policiar. Fala para a gente, o que você, a sua dificuldade ao ver esse tipo de comportamento, você que já tem uma experiência de vida, né? E para mim, perto de mim, dá para me ensinar, exemplo. Sim. A gente está tendo uma queda, cara. É cultural, moral. Eu acho que está tendo uma queda, sim. Mas de comportamento... Os valores perderam? Os valores estão bem baixos, assim. As pessoas não estão se respeitando muito. E eu acho que a internet traz muito isso, né? A internet é uma... Eu falo direto isso, que a internet, ela ajuda muito, mas ela está deixando as pessoas mais ansiosas, né? Demais, cara. Eu vi você ali em off, ali, cara, andando, para lá e para cá, atrapalhando a Didi ali fazer a unha. E eu tive que pedir para você sentar aqui, porque você estava me atrapalhando, me deu um nervoso. Mas realmente, a gente fica ansioso. E como é que foi o seu comportamento, voltando agora para a ansiedade? Porque a ansiedade, hoje, é a segunda maior doença do mundo. O que vem ser a depressão, em primeiro, e a segunda doença é a ansiedade. Como é que é, você, sabendo que amanhã você tem uma tatuagem já marcada, como é que fica a sua cabeça, hoje, para fazer o trabalho de amanhã, já batendo nesse ponto sobre a ansiedade? É, na parte de tatuagem, como já, depois de tanto tempo tatuando, já não cria tanta ansiedade, né? A não ser quando é uma tatuagem grande, ou então, assim, uma coisa difícil e tal, que tem que ter uma preparação. Mas você fazendo tudo certinho não vai te causar problemas, entendeu? Agora, no meio de tatuagem, assim, até eu vi uma pergunta que você falou de pré-seca, como ser um empreendedor em pré-seca, você tem que se preparar para os momentos de baixa. Então, assim, ser um empreendedor aqui, até complementa a outra pergunta, é você se preparar para as épocas de baixa. Principalmente psicologicamente, né? Então, nessa parte, a ansiedade bate no empreendedor, né? Você, num tempo desse louco aí, começa a chover uma semana, uma semana de frio. E o boleto chegando, né? O boleto chegando, o boleto vai chegar. O aluguel, na verdade? Aí tem muito cancelamento, né, cara? Teve pandemia nesse meio tempo aí. E você sabe que esse nível sobe, né? Ele passa de ansiedade para imperativo, porque o cara fica sem direção. É, com certeza tem o TDAH, né? É, tem um problema aí, irmão. É, tem um problema aí. As bielas batem aqui, que a pressão entra aí. Jamais quando você fala assim, ó, ferrou. É a segunda que eu tenho que pagar o aluguel. Ai, meu Deus. Só Deus. Reduzir um pouco o café também, né? É, né? Coca-Cola, então, nem pensar, né? Coca-Cola, pouquíssimo Coca-Cola. Fala de cafeína, mas café no estúdio lá é mais uma cafeteria do que estúdio de tatuagem. Voltando agora para o caso da família, hoje você acredita que o seu filho seguiria a mesma profissão sua por ter você, por exemplo, e claro, por ter crescido ver você fazendo tatuagem? Cara, ele já desenha muito, Miguel. É mesmo, cara. Não é um elogio de pai, não? Porque você sabe que você é um pai coruja, né, cara? Não, eu vou te mostrar. Você é o primeiro pai coruja. É, tô vendo. Tá até molhada a camisa. É. É, pode falar. E como é que é essa situação do Miguel? Ele desenha hoje em dia, às vezes ele fala, aí não tem muita noção, né, cara? Mas ele fala, ah, quer ser tatuador. É mesmo, cara? É. Na verdade, para o Miguel, você é o herói. É, eu acho que eu sou o herói dele, cara. Eu tento ser, né? A incerteza leva à insegurança. Insegurança. Se o Miguel falou que ele quer ser o tatuador, você, claro, que é o herói dele, rapaz. Você é o melhor que ele tem. É, 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 é. Provavelmente a mãe também tá no mesmo nível. Mas aí o que acontece? Voltando aqui para a reportagem, né? Porque a gente, rapaz, a gente não pode parar. Não para. O que você acha hoje do nosso trabalho, que a gente tá empenhando aqui, dando espaço ao empreendedorismo, você como empreendedor, entre outros que aqui trabalham, você acha que devia e fazia falta o que tá sendo feito agora, dando voz ao empreendedor? Eu acho que tá preenchendo uma lacuna que tava realmente vazia aqui. Eu nem imaginava que fosse surgir uma coisa desse nível, né? Você 15 anos de carreira agora, tendo agora a primeira entrevista. É, posso, é. Né? Assim, pra um cara que já tem uma história, já tem vários corpos marcados. Nossa, falei difícil. É, online assim, primeira entrevista. É mesmo, cara? É entrevista, é. Nossa, que bacana. Então eu fico feliz em ser o primeiro aí da sua história, de muitos, que a gente vai voltar aqui pra bater outro papo, porque você é um cara bem, cara, eclético. Eu gostei de você, cara. Você é igual eu, careca, mas gente boa aqui, gente. Eu sou careca também. É clético, é coisa. É clético, pô. Peguei pesado? Peguei? É clético, é perigoso. É perigoso, cara? Não, mas é no sentido, assim, maleável. É no bom sentido, claro. Isso, não leva... Entendeu? Olha, a gente já tá aqui com... Cara, passou muito rápido, irmão. Há muito tempo, já. Cara, tá pra mais de vinte e poucos minutos de entrevista, chegando até meia hora. Tá pouco, pô. Tá pouco. Hã? Tá pouco? Tá pouco. Ah, hoje você tá falando isso, porque hoje você tá de folga. Duvido se eu tivesse umas trinta tatuagens lá pra tu fazer isso. Eu tava nervoso, agora eu tô tranquilo. Agora você tá relax, né, cara? Agora eu tô relax. Sabe o que que faltou aqui? Vou te falar, você vai concordar comigo. Uma vodka? É, cara, um algo pra gente beber. É, vamos fazer... Entendeu? A produção, não... A Didi, gente, olha só. Você que ainda não sabe onde é a Didi, a Didi fica localizada aqui no Shopping Salina. Ela é uma pessoa bacana, entendeu? Sistemática. Mas é uma pessoa muito boa, sabe? A pessoa é muito bacana. Que dia é um anjo. Em breve vai estar aqui com a gente também no bate-papo empreendedorismo de praia seca. Olha, isso vai entrar pra história, tá, cara? Esses bate-papos aqui. Agradecer a Didi por ceder o espaço pra gente aqui. Muito obrigado. Foi meio invadido, né? Foi invadido a força, ela com o cliente aqui, a gente... Você pode ver que o sofá combinou, o fundo da parede combinou, né? Tudo perfeito. Esse elefante aqui meio que lilás, não sei se é dourado. É uma coisa misturada, misturada. Entendeu? É rosa, né? É rosa. É uma coisa, não sei te explicar. Ficou bem bonitinha, né? Ficou bem bacana, né? Hoje, você, hoje, trocaria de endereço, embora você hoje faz o seu trabalho lá no Shopping GG, mas também já esteve aqui no Shopping Salinas, né? Estive no Shopping Salinas, na parte de fora ali. Sim. Mas hoje você voltaria pra cá ou ia para Aruama? Porque assim, vai chegando um nível que o cara vai crescendo, crescendo. Ou você criou raízes aqui mesmo? Cara, eu gosto daqui. É, né? Eu gosto daqui e... Assim... O pecado que foi dado, assim, pra mim foi que tem que aproveitar o que Deus me deu. Então, assim, Deus me colocou em pré-seca. E é isso. Então, é aqui que você quer continuar o seu trabalho. Assim, um possível crescimento, claro que a Aruama seria melhor, entendeu? Mas a Aruama, seguindo pela lagoa aqui, dá 4km, mas dando a volta, dá 20 e poucos km, alguma coisa. É, é desproporcional, é. Assim, pra trabalhar em Aruama já fica mais complicado. Então, assim, tô feliz aqui, entendeu? As coisas estão acontecendo, né? Vinícius aí, repórter Brian. Thank you so much. Fazendo acontecer. Então, as coisas estão melhorando pra gente. Parece que é um balneário que promete muito, né? Tá em obra. Sim, sim. Tá em evolução, né? Tá em evolução, uma coisa meio tardia, mas tá acontecendo. Então, assim, a galera que é empreendedora daqui tem que acreditar, né, cara? Sim, eu acho que se você chegou até aqui, até agora, por que não acreditar mais um pouco? Que pode, de repente, isso virar, assim, a chave, né? E se eu falar, caraca, eu não imaginava que aqui... E eu não posso nem falar isso aqui, senão, entendeu? Tô na página aqui, que não é minha. Se eu falar isso aqui da casa de polícia, eu vou sair daqui algemado, irmão. Mas corta pra gente aí. Mas, cara, eu acredito na evolução desse lugar. A prova disso que eu tava lá em São Paulo, né, em outro estado, a trabalho. E, infelizmente, né, vim pra cá cuidar da minha avó, ela veio e faleci aqui nos meus braços aqui. E que me enraizou aqui, novamente, praia seca. Eu que já fugi daqui umas quatro vezes. Porque eu chegava em praia seca, foi muito interessante, né, cara? Eu chegava em praia seca e dava vontade de correr. Mas aí, cara, depois, hoje, nessa última vez que é a quinta, eu falei, não, agora eu tenho que usar a minha criatividade pra ajudar pessoas. Então, é o que a gente tá fazendo por isso que complementa essa vinda nossa. É, e provavelmente teve alguma, assim, vamos botar aqui, Deus te falou alguma coisa. Sim. Te mostrou. Sim, com certeza. Que o teu caminho é esse. Sim. Que você tem que ter fé em você, fé. Né, no... No que ele colocou nas minhas mãos. O que ele colocou, é. E seguir em frente. Aí, não sei se isso é uma missão, ou o que que é isso, uma evolução, né? Sim, sim. A gente tem que aproveitar isso e fazer o melhor. E eu fico feliz de estar sendo uma realização, de nós estarmos aqui ajudando pessoas e, claro, né, com histórias, gente. Que é o mais interessante. Pessoas com histórias e que ficaram anônimas por algumas pessoas, até mesmo por autoridades do município. Mas agora, quando o destino ali não tarda, mas também não falha, tá aqui a amostra desse cara talentoso que merecia até o Oscar de praia seca. Você acredita que eu vou fazer, cara? Ainda a gente tá em adaptação. Eu vou fazer o prêmio pra cada pessoa, seja de estúdio de beleza, seja de unha, seja de tatuagem. E vamos fazer, no final do ano, a entrega desse prêmio. O que que você acha? Seria legal, né? Destaque, né? E a gente lançar esse prêmio. A gente vai fazer aqui pelo TV Praia Seca, tá, gente? A gente não vai fazer nada por nada, negócio de político, não. Não tem nada a ver com isso, não. A gente vai fazer pelo TV Praia Seca, por uma simbólica homenagem. Vai vir novidade aí. Vai, pô, vai vir. A Didi tá ali, como, até comendo unha. Será que eu vou participar? Calma. Sua vez vai chegar. Então, o que acontece? Entendeu? A gente vai ter essa oportunidade. Olha, já estamos chegando aqui. O final desse bate-papo. Pra mim, cara, foi uma hora muito grande. Não vai faltar outras oportunidades. Se eu pudesse... Olha, ninguém nunca acerta a primeira. Você sabe que todos os artistas nunca acertam isso. Rapaz, você acredita que eu fiz isso com o Michel Teló? Ele não me xingou? Ele me xingou, rapaz. O artista não gosta de ser deixado no vácuo, não. Gostei muito de bater esse papo com você. Gostei também. Um cara bem descontraído. Não vai faltar oportunidade. A gente quer também fazer uma parceria de a gente pegar você lá tatuando, né? Você comentando e depois a gente lançar na rede, bem editada, bem produzida. Vamos fazer alguma coisa. Pra gente poder lançar aqui pelo telespectador. Porque existem pessoas que não imaginam como é lá dentro. Já até ouviu assim, ouviu esporadicamente, mas não se atentou ao detalhe. Então, quando a gente vê uma pessoa do nosso bairro, a gente cria mais expectativa. Porque eu conheço aquele cara e tal. Não, vai ser bem-vindo lá. Se precisar mostrar lá, a gente mostra o processo ali. Vai ser bacana. Viver o processo, né? Sim. Olha, qual a mensagem que você deixaria hoje pro jovem sonhador? O jovem sonhador, fazer por onde os sonhos se concretizarem, né? Estudar, ler, não acreditar o que está na mídia, procurar se informar. Fazer por onde, né? Não ficar só sonhando em casa. Botar em prática, né? Botar em prática e correr atrás. Informar. O jovem está muito mal informado. Agora a gente vai deixar a pergunta final. Que é a pergunta que não quer calar. Que geralmente tem sempre aquela, né? Pergunta que não quer calar. Nossa, o que vai vir aí? É a seguinte, simples e básica. Hoje, você sendo a pessoa que você é, a pessoa que você alcançou, onde você almejava, quem é que ficou pra trás e que gostaria de ver e ouvir toda essa história construída com muita luta, com muita dificuldade, com muitas percas, quem é essa pessoa? Quem ficou pra trás? De pessoas que você te admirava e até que impulsionou a você chegar aqui. Ah, cara, pessoas que já foram, né? E quem seria essa pessoa? Ah, eu tive duas mães, a minha mãe biológica, minha mãe de criação, a mãe da minha madrinha, a tia Miri, que eu tenho tatuado aqui, que eu chamo de vó. As pessoas já foram. Se tivessem hoje, seria melhor. Infelizmente, não estão, né? Pra ver o Miguelzinho crescendo aí. Tantas pessoas. Esse falar aí te trouxe um lacrimejado nos olhos, né, cara? É, claro, fica meio... Mas, eu acredito que aonde quer que estejam... Estejam, né, estão olhando. Estão olhando, né, uma pessoa sonhadora que chegou na meta, porque o sonho é um algo muito, cara, ilusionista. Você não imagina que você chegou, mas você está vivendo. O sonho é um algo muito interessante. Você, igual eu estou aqui, a gente está no estúdio da Didi, ela imaginou estar aqui, mas tem hora que talvez ela se pergunta se realmente aqui era o que ela sonhava e o que era pra vida dela. A gente que está vindo de fora, olha pra ela e fala, nossa, que estúdio lindo. Mas ela sempre vai olhar com o olhar clínico. Ela, não, está faltando isso, não, está faltando aquilo outro. Então, ela nunca vai se sentir completa por aquilo que ela sonhou, que ela queria uma coisa básica lá atrás. É, valorizar o que você tem agora. Sim, então, viva o momento de hoje. Então, as nossas perguntas têm essa mania de mexer um pouco com o psicológico. É justamente pra ligar uma chave start sua, pra você fazer uma retrospectiva de entender que o que você está vivenciando hoje não é somente um sonho, mas sim de uma realização de criança, né, cara? Então, aprenda a viver os momentos, porque passa tão rápido, né? Eu falo por mim mesmo, duas grandes emissoras, várias outras emissoras que eu trabalhei. Acabei de fazer uma faculdade que esse personagem me custeou. Aí hoje eu falei assim, ué, engraçado, estou aqui em pré-seca. Por que que eu estou em pré-seca? Aí quando eu estava a caminho daqui, por coincidência, veio um algo que respondeu pra mim e disse assim, agradecendo pelo que eu fiz por você. Você entendeu? Então, quando o destino te fizer algo, aprenda a ser uma pessoa grata, faz por alguém também, faça alguém feliz e alguém também fará por você. Não é isso aí? Isso aí. Acredita nessa frase? Claro. Olha, eu vou deixar... Brian Cout. Thank you so much. Eu vou deixar a frase final que diz o seguinte, só uma coisa nunca mais vai mudar. Quem ama uma vez, jamais deixa de amar. Caraca! Eita, lajeira! Thank you so much! Eu vou ficando por aqui, um beijão, um abraço. Você ouviu a entrevista com esse cara bacana, Nathan Tatu, de Praia Seca. Então você que ainda não fez aquela tatuagem, está em dúvida, entra no Estragando o Cara, tira a sua dúvida e, claro, já marca a tua tatu, que vai ficar top demais, né, Nathan? Vai ficar, vai ficar. Vai ficar luxo. Tem garantia, o tatu tem garantia. Mais alguma coisa que eu gostaria de enfatizar? Não, eu gostei do evento aqui, da entrevista e espero que tenham mais. Com cerveja? Ah, não, não bebo. É, sem cerveja. É, a gente vai beber suco. Isso daí. Aí você viu essa matéria bacana com o nosso querido Nathan Tatu. Aqui quem fala é o repórter maluco, o Brian. Muito mais outras entrevistas você vai conferir aqui pelo TV Praia Seca. E outra coisa, você não pode deixar de se inscrever no canal, porque a maioria das entrevistas vai ser agora no YouTube, que é repórter maluco Brian, tá bom? Repórter maluco Brian, se inscreve lá, porque as entrevistas, a partir do mês que vem, é tudo no YouTube, né? Vocês estão ficando famosos, hein? Deixa aí lá, meu camarada. Até a próxima. E aí